Pior ainda são aqueles que nem se matar na academia se dá o trabalho, vai lá e injeta óleo, toma essas porra aí de cavalo, de não sei o que lá. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um vídeo do Deu na Telha Falei pelo canal Que Der na Telha. E hoje vamos falar sobre padrões de beleza. Pra começar, quem criou essa parada de padrão de beleza, cara? Como que tem um padrão se o ser humano, se cada pessoa é diferente uma da outra? O ser humano tá sempre querendo classificar tudo, padronizar tudo. Isso é muito ridículo. E quem tá fora do padrão faz o quê? Começa que o padrão de beleza mais famoso é o que? O cara ser alto, forte, loiro, de olho azul, cabelo liso. Agora, e quem não é assim faz o quê? Chora, né? Chora é o... Se mata na academia pra ter o corpo que o padrão diz que é o mais bonito. Não pela saúde ou porque gosta de ir pra academia. Só pra alimentar a aparência. Pior ainda são aqueles que nem se matar na academia se dá o trabalho. Vai lá e injeta óleo, toma essas porra aí de cavalo, de não sei o que lá. Rapaz, a pessoa que faz isso não bate bem na cabeça não, cara. Tem um probleminha, tem. A gente tem que debater sobre essas coisas todos os dias, cara. Tirar esse câncer que a sociedade botou na nossa cabeça. De que tem que ser assim. Cara, cada um é cada um. E cada um tem que se aceitar. Você vai ser muito feliz se você se aceitar. Dica de verdade. E outra coisa, quando eu falar que seu cabelo é ruim porque é cacheado, é que é crespo. Sabe o que você faz? Manda a pessoa. Manda a pessoa aí meditar. Manda a pessoa aí, sei lá. Outra coisa também que às vezes alguns amigos me zoam é porque às vezes você fica com uma menina que não é tão bonita assim por esse padrão da beleza aí que é imposta a gente desde sempre. Aí os caras ficam me zoando, cara. Porque a menina não é bonita. Mas porra, qual que é o problema disso? Se eu fiquei com ela no momento, é porque eu quis. É porque ela quis. Porque a conversa estava legal. Rolou com uma parada no momento. E porra, as pessoas têm que ser felizes também. Tem que se permitir. Se eu for ficar só com as top da balada, porra, eu vou ficar com ninguém então a minha carinha. Tranquilo. Na verdade, acho que a inteligência é que tinha que ser o novo padrão de beleza. Porque do jeito que tá, tá osso. Tá osso. E também tem muitas outras coisas que importam, pelo menos pra mim, do que a sua aparência. Você tem que ser inteligente. Tem que ser feliz, pelo menos. Tem que ter um carisma. Tem que ter uma energia boa, pelo menos. Ficar só com a menina, só porque é bonita, gostosa, não adianta em nada. Eu acredito muito na troca de energia das pessoas. Ficar só pra ficar não acrescenta muita coisa. Na verdade, acho que nada. E sem contar que, pô, o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você e vice-versa. A gente não tem que achar que o meu tá certo. O que é isso, cara? Quem sou eu pra falar que alguma coisa tá certa ou errada? Às vezes a gente perde conhecer uma pessoa legal por causa desses preconceitos idiotas. Por causa dessas coisas que a sociedade coloca pra gente desde que a gente nasce. Você pode até achar que não, mas você aprende assim desde que você nasce, filho. Inconscientemente. E também essas pessoas que você julga feia, provavelmente são as pessoas que mais te dariam valor. É aquele amigo que você fala que só quer amizade com ele e fica chorando porque não encontra homem nenhum que presta. Aí vem falar que homem não presta. Rapaz, nem homem nem mulher se for ver as desse tipo. O ser humano não presta. Tem gente que presta e gente que não. Agora, se falar que todos os homens não prestam, eu cansado já de ouvir isso, cara. Não tem nada a ver. E você ficar com alguém só por causa da beleza também, tem a questão de que uma pessoa ficar com você só por causa da sua beleza, tá, a beleza acaba. E aí, como é que você vai fazer depois que ela acabar? Hã? Photoshop só serve só no computador. Na vida real não, filho. E aí? Melhor um feio que te ama do que um bonitinho que assim que você vira as costas, vai lá e te trai com todas as suas amigas e por aí vai. Uma coisa que eu aprendi com a vida, assim, nesses 26 anos que eu tenho, Caraca, não sei já. Tô ficando velho. Uma coisa que eu aprendi foi me aceitar do jeito que eu sou. Tem coisas que não dá pra mudar. Tipo a altura, pô, eu queria ser mais alto. Mas e daí? Enfim, a gente tem que aceitar como a gente é. Claro que tem coisas que você pode mudar, mas tem coisas que... Pra que que você vai mudar também? Se for por vontade própria, uma coisa que você sente, até bota fé. Agora você mudar por causa de aparências pra outras pessoas. Conselho. Aceita que dói menos, cara. Aceita. Se você se aceita e se ama como eu me amo, apesar de eu não ser a coisa mais linda do mundo, pô, a minha filha disse que eu sou bonito. Pra mim já tá bom já. Nem minha mãe tá falando mais, hein. Mas se você já se aceitou, aproveita e curte o vídeo. E se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos pra me ajudar a divulgar e fazer com que eu grave sempre mais. Enfim, por hoje é só, pessoal. Tô de perna longa, né? Próximo vídeo semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.